E é o Lube, é o Lube, pô, cadê o Lube, bora Lube Bora, bora, que aqui tretou, hein Aí ele voltou, hein, ficou fudido Esse Netflix aqui eu tô pancando ele Netflix ficou fudido, Netflix ficou fudido Já era Vamos embora, vamos embora, recua Olha os caras pedindo pra aceitar ele, ó Tem um tal de Krimpley, 500 mil pedindo pra aceitar Malou, que esses caras ficou fudido, hein O jogo é isso mesmo, mano, você torre é mais anitropa e tal Mano, ou Não dá Não dá pra atacar o altar dos caras não, viu, mano Olha o santuário deles lá, fi Não vai não, vai ali Mandei lá o relatório O cara tem tropa Uai Não dá pra atacar o altar dos caras não, não dá pra atacar o altar dos caras não, não dá pra atacar o altar dos caras não, não dá pra atacar o altar dos caras não, não dá pra atacar os 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 caras não, não dá pra Vamos lá. Vamos lá. Este é o meu rei, Astúria. Vamos lá. Loyalty, ordem, meus homens estão com medo. Ah, é verdade, na hora que ela cair é só colocar outra, como tá todo mundo aqui é só jogar as tropas tudo pra dentro, que não vai fazer em um minuto. Tanto de gente que tá aqui, bô. Boa.